Já fomos crianças e jovens, hoje estamos na terceira idade Mas a vida pra nós continua cheia de felicidade Nós já fomos crianças e jovens, hoje estamos na terceira idade Mas a vida pra nós continua cheia de felicidade Temos fé, temos vitalidade, temos Deus que não nos deixa só Alegria, amor, esperança mostram os jovens que existem em nós Alegria, amor, esperança mostram os jovens que existem em nós Salve a terceira idade, salve a terceira idade Veja que...